Feliz Natal, caros ouvintes! Olá, caros ouvintes! Um feliz, feliz Natal para todos vocês! Que nesta noite consoada possam ter à vossa mesa aqueles que vocês mais gostam e ter também uma mesa farta em que vocês possam celebrar com a vossa família mais um ano passado. E esta é que é a magia do Natal. A magia do Natal não é recebermos muitas prendas, prendas caras, nada disso. E isso é o consumismo que eu já tantas vezes falei neste podcast, nos anteriores episódios. O Natal é aquele momento nostálgico, aquele momento de alegria também em que convivemos, em que estamos com aqueles que nós mais gostamos. E isso é que é a verdadeira magia do Natal. A magia do Natal não são coisas. A magia do Natal são pessoas. E é isto que nós estamos a perder cada vez mais. Mesmo até aqui em política, onde nós falamos no podcast Conversa, falamos cada vez mais disso. Em que pouco há do trato humano. Em que estamos em massa. Estamos numa unidade, numa humanidade sem pessoas. E portanto, que este Natal seja também um momento de reflexão para todos vocês. E que eu possa estar aqui convosco também, porque vocês vão marcando este podcast. Vocês são a razão de ser deste podcast. E portanto, vocês também fazem parte, fazemos todos parte, desta grande família. Que é a família do podcast Conversa. Em que este dia, mas também nos outros dias, podemos estar todos uns com os outros. E que alegria me dá ter-vos também, neste dia um bocadinho, e estou mesmo a gravar hoje, dia 24 de dezembro, para vocês. Portanto, para que vocês também possam ter este pequeno momento, esta pequena mensagem que eu tenho para vos trazer de incentivo e de resiliência para 2020. Mas também uma mensagem de agradecimento. Por todos os momentos bons que tivemos neste ano. A começar com o Cosmos, o Museu Comunitário de Escolas Europeu. Com a parceria da Eleven Sports na Fórmula 1. Com as eleições europeias, com as eleições legislativas. Enfim, foram momentos únicos. Foram momentos em que só vocês, estando a esse lado, possibilitaram que tal acontecesse. Momentos de interação. Em que vocês podiam colocar as perguntas que vocês queriam aos candidatos. Isto, obviamente, falando da parte da política. Mas também chegámos, neste ano, ao episódio 150. E, portanto, em dois anos e meio deste projeto, que virá os três anos em janeiro, conseguimos, então, alcançar a meta dos 150 episódios. E vamos fechar este ano de 2019 muito, muito perto do episódio 170. Já está gravado o episódio especial fim de ano, que foi gravado no passado dia 18 de dezembro, com a Joana Meraldias, com o João Estreio Vieira e com o Dr. José Rabircastro. Portanto, um episódio também para vocês poderem fazer a revisão do ano, como já é habitual. E, portanto, caros ouvintes, muito, muito obrigado por estarem desse lado, neste podcast de conversa. Que vocês, cada dia que passa, fazem-no cada vez mais vosso. E, ainda falando do Natal, importa aqui, se eu não está o seguinte, que é aproveitem os momentos. Aproveitem quem vocês conseguem ter esta noite na vossa mesa. Porque, todos os anos, perdemos sempre alguém que nos é muito querido. E eu também já perdi pessoas. E seremos o que é o esvaziar da mesa, muitas vezes, por não estarem as pessoas que nós tanto gostamos. Por isso é que, portanto, nós valorizamos cada vez mais o indivíduo. Valorizamos cada vez mais as pessoas que nos são próximas, que nos são queridas. E há que fazê-las sentir isso. E não se faz através de prendas. Não se faz através de publicações, o que quer que seja, dispendiosas. Faz-se através de gestos. De simples palavras. Que é isso que importa no final do dia às pessoas. Por isso, como é isso que importa no final do dia às pessoas, deixo aqui um muito obrigado a todos vocês por estarem todos os dias desse lado. e que tenham, sobretudo, um bom Natal com aqueles que vocês mais gostam. E obrigado por também me permitirem que eu faça parte, desta vez, uma vez mais, do terceiro Natal convosco. Por isso, obrigado, caros ouvintes. Muito, muitos obrigados. E Feliz Natal para todos vocês. Feliz Natal para todos vocês.